O oitavo presidente da república do país O homem que defende Deus Pátria, família, liberdade, a ética, o trabalho, o caráter O homem imbrochável e incorruptível Ele, Jair Messias Bolsonaro Brasil, terra prometida Brasil, um pedaço do paraíso Aleluia do Senhor Brasil Orgulho de ter nascido nessa terra Nós preferimos o verde ou a mulher O nosso objetivo A liberdade eterna Tenho certeza Mais que oxigênio A nossa liberdade é essencial para a nossa vida Nenhum país do mundo tem o que nós temos Temos tudo para sermos ainda mais felizes ainda Podem ter certeza Com a graça de Deus Que me deu uma segunda vida E pela missão também que me deu De comandar o nosso país Nós atingiremos juntos O nosso objetivo Hoje nós temos um presidente que acredita em Deus Que respeita os seus policiais e seus militares Um governo que defende a família E um presidente que deve lealdade ao seu povo Vocês sabem A guerra do abismo que o Brasil se encontrava Há poucos anos Atolada em corrupção E de irmã Demos Uma nova vida A essa Esplanada dos ministérios Com pessoas competentes Honradas E patriotas Começamos a mudar O nosso Brasil Vem uma pandemia Lamentamos as mortes Foi aquela errada política Que fica em casa A economia de grande do país E enfrentamos Também Consequências De uma guerra lá fora Tudo parecia Que tudo Estaria perdido Para o mundo Eis que o Brasil Ressurge Uma economia Pungente Com uma gasolina Das mais baratas do mundo Um dos programas sociais Mais abrangente do mundo Que é o Brasil Com um recorde na criação de membros Com a infração Despeitando E com um povo maravilhoso E entendendo Aonde o seu país Poderá chegar Somos uma pátria Majoritariamente cristã Que não quer Que não quer A liberação Das drogas Que não quer Legalização Do aborto Que não admite A ideologia De gênero Um país Que defende A vida Desde a sua Concepção Que respeita As crianças Da sala de aula Que respeita A propriedade Privada E que comparte A corrupção Para o valendo Isso Não é justiça É a obrigação De qualquer chefe Do executivo Sabemos que temos Pela frente Uma luta do bem Contra o mal Um mal Que perdurou Por 14 anos Em nosso país Que quase quebrou A nossa pátria E que agora Deseja contar A cena do crime Não nos faltará O povo está Do nosso lado O povo está Do meu e o bem O povo está Do que quer Lula para nós Vá na edição Lula para nós Vá na edição Lula para nós Más caramba Lula para nós É o nome Vá na edição Lula para nós A vontade do povo se falar presente no próximo dia 2 de outubro. Vamos todos votar. Vamos convencer aqueles que pensam diferente de nós. Vamos convencê-los do que é melhor para o nosso Brasil. Podemos fazer várias comparações, até entre as primeiras aulas. Não é o que se discutir. Uma mulher de Deus, família e a tinta da minha vida. Não é o meu lado não. Muitas vezes a história é na minha frente. E eu tenho falado para os homens solteiros. Para os solteiros que estão cansados de serem felizes. Procure uma mulher. Uma princesa. Se caso com ela. Para ser mais feliz ainda. Obrigado pela minha segunda vida. Obrigado pela missão. Obrigado pela missão que me mexe. Pelas mãos de 58 milhões de pessoas. Para estar à frente do executivo federal. A missão não é fácil. Sabemos que é difícil. Mas sempre tenho pedido a ele. Mais que sabedoria. Tenho pedido. Força para resistir. E coragem para decidir. Podem ter certeza. É a obrigação de todos. Jogarem dentro das quatro rias da nossa Constituição. Com uma relação. Mas traremos. Para dentro dessas quatro rias. Todos aqueles. Que hoje não fica fora da praia. Tenho certeza. De novo. Não se esplanando. Aqui. A origem. Da vez. Que mundo nosso em Paris. Muito feliz. E ter ajudado. Chegar até vocês. A verdade. Também. Demonstrando para vocês. Que o conhecimento. Também é liberto. Hoje. Todos sabem. Quem é o poder executivo. Hoje. Todos sabem. O que é a Câmara dos Deputados. Todos sabem. O que é o Senado Federal. E também. Todos sabem. O que é o Supremo Tribunal Federal. gente. A voz do povo. A voz do povo. É a voz do povo. Todos nós pudermos. Todos nós nos aprevescamos. Todos nós poderemos ser melhores no futuro. Muito obrigado, meu Deus, por esse momento, por mais esse momento, junto com o povo aqui na Esplanada do Ministério. Nunca vi um mar tão grande aqui com essas flores de hoje, galera. Aqui não tem a mentirosa plataforma, aqui é o nosso data-povo, aqui é a verdade, aqui a vontade de um povo honesto, livre e trabalhador. Daqui a pouco, eu entorno para o Rio de Janeiro, e estarei na praia de Copacabana, participando de um evento semelhante a esse. Evento que une os brasileiros, dos quatro cantos do país. Evento onde entre nós não há qualquer diferença, somos todos iguais. Todos nós queremos o bem da nossa própria, o bem do nosso país. Tenho certeza que juntos, em outubro, daremos mais um grande passo para o futuro do nosso país e das nossas famílias. Muito obrigado a todos vocês, pela oportunidade, pela confiança, pelo carinho e pelo calor. A recíproca é verdadeira. Muito obrigado mais uma vez. E até a vitória. Por mim, acima de tudo. É só ire, pede pra sua! Música 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 Obrigado.